É pessoal, é isso aí, deixa aí a sua visão, o comentário de vocês que é muito importante, o que vocês acharam daquele show de ontem, né? Foi um teatro, pra mim foi mais um teatro ali, que prepararam para os deputados da direita e eles acabaram caindo como um pato. Até porque foi montado um time, né? Como bem diz o Serrão, meio campo deles muito forte, muita risadinha, muito deboche, chamando o menino de chupetinha. Aí depois o presidente da CCJ, né? Foi lá e falou também chupetinha pro Nicolas e até agora não deu em nada. E agora essa notícia aí, MPF não vê crime em plano do PCC contra Moro, pede arquivamento de parte da investigação e envio do restante para a Justiça de São Paulo. Se fosse alguém da esquerda, que eu acho muito difícil acontecer isso, né? Muito difícil mesmo, geralmente só acontece com o pessoal da direita. O que vocês acham que ia acontecer? Será que seria arquivado a investigação ou não? Já deixo aí também o comentário de vocês. Vamos ver aí o que vai acontecer a partir de amanhã. Bolsonaro desembarca amanhã na parte da manhã. Se vai ter uma oposição mais forte, né? Contra a esquerda. Vamos ver também essa CPMI, se ela vai ou não sair. Pelo menos eu só acredito quando ela sair, quando ela estiver em vigor. Porque o pessoal da esquerda tem uma coisa que eles são bons, é na estratégia. Pensa num pessoal estrategista que consegue bolar muito bem, né? Isso eles são elogiáveis. As estratégias deles são muito boas. Gente, os caras são pó nas estratégias deles, no que eles fazem, né? É por isso que o Lula é o presidente, né? Se não com tudo que aconteceu na Lava Jato, meus amigos. Não teria como ter ninguém da esquerda, né? No poder desse país. Não quer dömer o boas. Não é melhor. Quase? Não. Não. A CIDADE NO BRASIL